Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 80 milhões em drogas durante a abordagem de rotina em rodovias do Estado. Em apenas quatro dias, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 408 quilos de entorpecentes em revistas de rotina a veículos, nas rodovias de Rondônia. As apreensões aconteceram em Porto Velho, Vilena, Nova Mamoré e Guajaramirim. O fato de podermos trabalharmos de maneira entregada ajuda a polícia a dar um prejuízo ainda maior ao crime. Porque se vocês forem avaliar financeiramente nesses últimos cinco dias, foi um prejuízo de quase 80 milhões ao crime organizado. E isso é muito. Isso tem uma repercussão a nível nacional. Principalmente porque nós estamos no estado de fronteira e um prejuízo ao crime assim mostra que aqui a polícia trabalha de maneira integrada e forte todos os dias. Nos primeiros cinco meses deste ano, a polícia registrou 424 ocorrências de tráfico de drogas com prisões em flagrante. As maiores apreensões ocorreram em abordagens da PRF e em ações da Operação Horos. O governo do estado destacou a atuação da PRF e frisou que o trabalho em conjunto entre as forças de segurança tem trazido resultados positivos. Acreditamos que vários fatores estão contribuindo para o nosso sucesso. A começar pela parceria que estabelecemos com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Onde nossa segurança pública passou a integrar a Operação Horos e atuar na nossa própria faixa de fronteira de modo integrado. Envolvendo as polícias militar e civil desde outubro de 2019. É, a luta da Secretaria de Estado, da Segurança Pública e das nossas polícias, ela é permanente. E quando eu digo permanente, é às 24 horas do dia. Porque lamentavelmente nós vivemos tempos de violência, infelizmente. E isso não é algo de Rondônia, não. Isso é do Brasil, isso é do mundo. E a Secretaria de Segurança tem sempre a difícil missão de combater o crime, combater a criminalidade, oferecer segurança ao cidadão. Coisa que o Coronel Pachai e os seus comandados têm procurado fazer o tempo todo. Fazendo da melhor maneira que podem. Evidentemente que há dificuldades do dia a dia. O crime é organizado e a segurança tem que se organizar cada vez mais. Não tem jeito. Tem que se equipar cada vez mais. Tem que ter condições de trabalho para a polícia civil, para a polícia militar. E as nossas polícias têm, ganham cada vez mais condições para enfrentar o crime. Não é fácil, é complicado. Mas a segurança pública tem conseguido resultados importantes.